A bênção Os jovens de hoje perderam o costume familiar e religioso que julgo ser de suma importância para a humanidade. A bênção tem um amplo significado na Bíblia. O que abençoamos estamos bem dizendo, louvando a Deus. Abençoar um filho é uma belíssima atitude, já que a bênção invoca proteção, generosidade, consagração, prosperidade, acordo de paz, invoca coisas boas, todo o bem e o olhar protetor de Deus. Que pena que certos filhos ao acordar não tem mais o costume de dar o bom dia, muito menos pedir a bênção aos pais. Pais, abençoe seus filhos. Assim como a vida deles passou por vocês, sejam também portadores da bênção de Deus para eles. Nada mais justo e maravilhoso do que os pais abençoarem seus filhos em nome de Deus. O bom seria que os filhos se conscientizassem disso e pedissem a bênção ao amanhecer, ao sair para a escola ou ao trabalho e na chegada depois de um período de dias sem ver os pais. Pelo celular você pode tudo para pedir a bênção é muito fácil. Em vez de você dizer, e aí velho, diga, abençam pai, com a bênção de Deus, seu dia está garantido sob o olhar protetor de Deus. Quer garantia maior? Deus lhe ensina a abençoar. São Francisco todos os dias abençoava os irmãos com essa bênção bíblica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e te mostre a sua graça. O Senhor vouva a sua face para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos e eu os abençoarei. Números 6, 24 a 27.